Salve, salve galera! Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile para vocês E nesse vídeo galera, eu vou trazer aqui uma resposta de um questionamento Qual é a melhor versão do Kylia Mbappé? Eu tenho as duas versões, tenho essa aqui de destaque, que é a minha versão primeira que eu tenho E tem essa aqui que eu tirei no giro grátis lá da box da França, nesse giro grátis aí que a Konami tá dando, beleza? Já chega logo logo se inscrevendo, deixando aquele likezão e compartilhando o vídeo, beleza galera? Então vamos descobrir isso depois da vinheta, beleza? Então para a gente sanar essa nossa dúvida, vamos aqui para o Tiratema No aplicativo PES Hub, beleza? Vamos aqui no aplicativo PES Hub Vamos logo começar comparando esse Mbappé com o destaque, beleza? Aqui os dois no nível máximo Os dois pegam 97 de overall Os dois pegam 97 de overall O Mbappé da esquerda é o destaque O Mbappé da direita é esse aí que a Konami tá dando no giro grátis, beleza? Esse Mbappé que a Konami tá dando de graça só ganha no talento ofensivo Chute colocado na curva, na aceleração e no equilíbrio De resto, perde em tudo Perde no controle de bola, drible, condução, passe rasteiro, passe alto, finalização Cabeçada, talento defensivo, dedicação defensiva, agressividade, força do chute, velocidade, contato físico, impulsão e resistência, beleza? As habilidades os dois são iguais Mas no geral o Mbappé destaque é melhor Agora de todos os Mbappé Que tem várias versões do Mbappé Vamos aqui pesquisar Mbappé Aquele Mbappé Vamos ver aqui Todas as versões dele Da versão mais fraca A mais apelona A melhor versão disponível no jogo do Mbappé Graças a Deus é a minha versão É o Mbappé destaque A segunda melhor versão é esse daqui Que veio lá no comecinho do eFootball 2022 Aí teve logo uma atualização Mas a segunda melhor versão Quem tem esse Mbappé também aqui é muito bom Eu tinha uma conta secundária que eu tinha ele Essa daqui é a segunda melhor versão do Mbappé Como vocês podem ver Realmente vou até comparar ele Para não ficar nas minhas palavras Comparar Ele ganha no talento ofensivo Na finalização Chute colocado Curva Aceleração E equilíbrio E no resto perde em tudo, beleza? Galera, uma dica que eu vou dar para vocês aqui no eFootballHobby Sempre a versão que está aqui A primeira versão é sempre a melhor versão Você pode comparar Sempre essa primeira versão vai ser melhor do que todas as outras versões Nem que seja em poucas coisas Mas ela sempre será a melhor versão, beleza? Então é isso aqui Tirando a dúvida Essa aqui é a melhor versão do que o Mbappé Agora Wesley Eu não tenho essa versão Não tive a oportunidade de tirar essa versão As outras versões do Mbappé prestam? Com certeza Absoluta Inclusive para mim o Mbappé é o melhor CA do jogo Seja ele qualquer versão Inclusive na sua carta base Inclusive na sua carta base O Mbappé para mim é sensacional E desses jogadores que custam 1 milhão de GP O único, na minha opinião Falando na questão de custo-benefício O Mbappé é o que mais vale o 1 milhão Para mim o Lewandowski não vale Esse 1 milhão Se eu não me engano O Mané também é 1 milhão Enfim Tem vários jogadores aí O Lewandowski, né? Que passa da casa de 1 milhão de GP Mas para mim Na minha opinião O único que vale 1 milhão de GP É esse cara aqui Que ele é Mbappé E se você não tiver nenhuma versão dele Do Mbappé Pode usar normal tranquilamente Mas também não vai precisar É só você ter um pouquinho de paciência E logar todos os dias no jogo Que a Konami está dando um giro grátis aí da França E você vai conseguir pegar o Mbappé Clube Selection aí da França Beleza? Galera, fiz umas partidinhas aqui com o Mbappé, né? Vou deixar aí uns melhores momentos Para você ver um aperitivo Do que é capaz o Kylia Mbappé, beleza? E ainda falando do Mbappé Se você tem a cartinha normal Ou esse daí da França, né? Que a Konami está dando aí de graça Praticamente Ele está letra A essa semana, tá? Ele está letra A E provavelmente vai vir letra A de novo aí Semana que vem Porque ele jogou muito hoje, né? No jogo da França Fez um gol e deu uma assistência Jogou demais o Mbappé Então provavelmente vai continuar letra A Então pode colocar o Mbappé no time e usar Sem medo de ser feliz Então é isso, galera Fica aí com os melhores momentos do Kylia Mbappé E até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Valeu e fui! Espectacular Este é um grande fim de alto Gol, a sobra, a sobra, a sobra, a sobra, a sobra, a sobra Ritalo, Ritalo E gol! De sobra para elegir Mas se equivocou De maneira incrível Casi com implicência Así vai Le dá para ali Passe cruzado Le pega desde ali Interceptando esse lateral La juíga hacia adelante Deja apagando o marcador Mbappé Linda chance de gol Passem Veteu o disparo Gol, gol E o tem Aqui está o forro Gol Decision no último momento Interdonable Abre a defensa Con um passo entre líneas Avanza muito decidido Linda chance Como se equivocaron assim A defensa está mal parada Empuja Al equipo Para o seu jogo A defensa está Hacendo un escollo imposible No desesperarse No desesperarse No empeorar la situación No é momento para tomar riesgo No desespero Chega-se Recime Zona peligrosa Zona peligrosa Valdi Lo para De manera ilícita Eindy Neymar Lo toca a Clarito Estiro livre Os amantes do futebol, não se movem de aí, amigos, que temos 90 minutos de emoção. É realmente impressionante este estadio, derruba o alimento. A pelota acaba de pegar no palo. A pelota acaba de pegar no palo.